São cristãos os que lutam no UFC? Hoje foi noticiado que o ex-lutador de UFC Tim Hague morreu aos 34 anos após sofrer nocaute em luta de boxe. Ocasionalmente lutadores tanto de boxe quanto UFC morrem nestes chamados esportes. Alguns fazem questão de estampar sua camiseta com frases que os identificam como evangélicos, cristãos ou outras denominações que professam o cristianismo. Veja o caso do pastor evangélico e campeão mundial de vale-tudo Esmael Souza. Dá foto. Se ele é um considerado um pastor e pratica a melhor maneira de esbofetear o próximo, imagine o leigo que apenas frequenta os chamados cultos evangélicos. Há muita gente boa e de bons princípios no meio evangélico, mas deveriam mudar sua postura doutrinal e reavaliar o que Deus pensa sobre a participação em atos que certamente são questionáveis para os verdadeiros cristãos. Não são poucos os que participam nestas lutas sangrentas e se consideram seguidores de Jesus. A Bíblia nos diz que Jeová é a fonte da vida. Salmo 36, 9. Visto que a vida é preciosa para Jeová, sua lei refletia grande respeito pela preservação e proteção da vida. Se ler o chamado Velho Testamento, observará que a vida é algo sagrado para Deus e colocá-la em risco resultava em culpa de sangue perante Deus. Jesus ao ser tentado foi abordado pelo diabo que o desafiou a jogar-se do parapeito do templo para ver se os anjos o protegeriam de sofrer dano. Jesus respondeu, não deves por Jeová, teu Deus, a prova. Mateus 4, 5, 7. Como vemos, Jesus reconheceu ser errado aos olhos de Deus colocar em risco, desnecessariamente, a vida humana. As palavras do Salmo 73, 6 podem ser aplicadas corretamente à geração atual. O salmista diz, a altivez serviu-lhes de colar, a violência envolve-os como um traje. Os cristãos evitam associar-se com quem promove ou prática a violência. Deus odeia os que promovem a violência. A Bíblia diz, o próprio Jeová examina tanto o justo como o iníquo, e sua alma certamente odeia a quem ama a violência. Salmo 11, 5. Os cristãos são exortados a evitar toda forma de ira descontrolada, até mesmo a violência verbal. Gálatas 5, 19, 21 e Efésios 4 e 31. São cristãos os sanguinários lutadores modernos? Claro que não. Além disso, visto que o mundo inteiro está no poder do iníquo, as atitudes de muitas pessoas em relação à violência, incluindo a obsessão por entretenimentos violentos, são um reflexo das características de Satanás. 1ª João 5, 19. Muitos criticam as testemunhas de Jeová e as taxam de seita. Outros vivem somente para atacá-las em seus blogs e canais de YouTube. Contudo, deveriam orientar seus irmãos de fé trinitária sobre este e muitos outros assuntos sobre os quais não dão nenhum pio. Deveriam procurar aprender do verdadeiro Deus e saber o que ele pensa destas práticas violentas. Você acha que existe alguma chance de uma pessoa matar outra nestas lutas? Se disser que não, então você está fechando os olhos à realidade. Em muitos templos, o Deus trinitário se cala diante desta barbárie e parece que não ensinou alguns grupos a respeito do verdadeiro amor ao próximo. Parece que Jesus te ama somente fora do octógono. Dentro dele, os evangélicos e outros arrebentam a cara do seu irmão de fé ou de um incrédulo e até mesmo agradece a Jesus ou oferece a ele a vitória nestas arenas da religião falsa. Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, 3, pois, embora andemos na carne, não travamos combate segundo o que somos na carne. Porque as armas de nosso combate não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir as coisas fortemente e entrincheiradas. Pois estamos demolindo raciocínios e toda coisa altiva levantada contra o conhecimento de Deus, e trazemos todo pensamento ao cativeiro, para fazê-lo obediente ao Cristo. Então, vamos lá.